Olá, meus amores, meus queridos e amados alunos da cidade de Feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais uma aula, para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirth e hoje nós teremos aulas de Matemática e Ciências da Natureza. Vamos à aula? Na aula passada de Matemática e Ciências da Natureza, nós estudamos um pouco, exploramos um pouco sobre o mosaico, nós conhecemos um pouquinho da história e como é que a gente pode fazer uma arte utilizando um mosaico, onde a gente acaba por utilizar formas geométricas para formar figuras representativas ou então figuras abstratas. E hoje a gente vai explorar um pouquinho mais das figuras planas através do mosaico. Dando sequência ao trabalho com o mosaico, vou contar para vocês uma história sobre um rei muito estranho que tinha uma mania de simetria, ou seja, ele gostava de andar vendo o reflexo das coisas como se fosse um espelho. E aí vocês vão compreender o que é simetria. Um rei muito estranho. Era uma vez, muito tempo atrás, em um reino distante, um rei muito exigente. Por onde passava, ele exigia que dos dois lados do caminho deviam ser exatamente o mesmo do outro. Um lado tinha que ser igual ao outro. Se de um lado do seu caminho havia uma árvore, do outro devia haver uma árvore igual, para que ele pudesse ver as duas como se fosse uma imagem no espelho. Hoje vocês irão construir este caminho do rei utilizando peças de mosaico. Para isso nós teremos que estudar alguns conceitos matemáticos para que vocês possam construir essa obra de arte, certo? Vocês vão construir o caminho do rei utilizando as peças do mosaico em forma simétrica. Só que para vocês fazerem isso, vocês têm que entender o que seria essa simetria. Por isso, faz-se necessário a gente estudar alguns conceitos matemáticos. Observe este lindo mosaico de figuras planas coloridas. Vocês sabem me dizer quantos são os triângulos? Quantos são os triângulos que estão presentes aqui? Olha só, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Esse outro, dependendo se tiver um corte no meio, pode ser mais dois aqui, formando doze. Aqui nós temos um que poderia formar treze, né? Quantos são os polígonos de quatro lados aqui nessa figura? Nós temos aqui um quadrado, né? Aqui a gente tem um trapézio, dois, né? Já duas figuras que têm aí quatro lados. Aqui, esses dois triângulos, eles podem formar um paralelogramo também, que seria um quadrado a mais, né? E o próprio quadro aqui também é um polígono de quatro lados. Quantos são os polígonos de cinco lados e com seis lados? Nós temos de cinco lados, ó, de seis lados nós temos esse aqui, ó, o de amarelo, né? Que tem aqui seis lados, é um hexágono. E de cinco lados, tem alguns cinco lados? Olha só, um, dois, três, quatro, cinco. A gente tem essa figura aqui que tem cinco lados. Aqui nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete lados, uma figura de sete lados. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete lados, uma figura que possui duas dimensões, que a gente vai chamar de bidimensional. Todas as figuras bidimensionais são figuras planas. Vão ter apenas duas dimensões. Que dimensões são essas? Elas vão ter a largura e o comprimento. Só vão ter duas dimensões. No caso das figuras tridimensionais, são os sólidos geométricos, certo? Ou as figuras chamadas também de figuras espaciais. Que aí, além de ter a largura e o comprimento, vão ter também a profundidade, certo? E aí, neste caso, se trata de uma figura plana. Plana não, espacial. As planas só têm duas dimensões. Largura e comprimento, certo? Estamos cercados de figuras planas, como quadrados, círculos, triângulos, entre outras formas. Observe aí na sua casa as figuras que vocês veem aí. Por exemplo, a TV. A TV, ela pode ser retangular. Vocês podem analisar a luminária. Tem gente que tem uma luminária que parece um pratinho, né? Aí a gente tem outra figura plana, que é o círculo. A mesa, que pode ser quadrada, retangular. Ou pode ser também em formato ali de um círculo. Então, no nosso dia a dia, nós estamos cercados por essas figuras planas. As figuras planas, elas estão presentes a todo instante do nosso cotidiano. Ao observarmos o espaço à nossa volta, nós conseguimos perceber, observar várias formas. A porta da sua casa, a janela da sua casa, a porta do armário, a geladeira. A gente consegue observar o próprio azulejo, a cerâmica, né? Em vários locais, à nossa volta, a gente vê constantemente essas figuras planas, né? Quando são bidimensionais, elas são conhecidas como figuras planas. Quando elas são tridimensionais, elas são figuras espaciais, certo? As principais figuras planas, que são aquelas figuras bidimensionais, onde tem apenas altura e largura, né? No caso, comprimento e largura, vamos dizer assim, são triângulo, que é uma figura que tem três lados, três vértices. A gente já estudou sobre isso, né? Quadrado, onde a gente vai ter aqui figuras de quatro lados. Retângulo, onde a gente tem uma figura também de quatro lados, que vai se diferenciar do quadrado por possuir dois lados da mesma medida, né? A cada dois lados, dois pares de lados com a mesma medida. Nós temos o círculo, o losango, que também é um quadrilátero, né? Ele se assemelha ao quadrado, apenas a sua posição, que é diferente. O paralelogramo, que também é um quadrilátero. O trapézio, né? Que também é um outro tipo de quadrilátero. Essas são as principais figuras planas. Triângulo, quadrado, retângulo, círculo, losango, paralelogramo e o trapézio. E simetria? O que é simetria? Para que vocês possam compreender um pouquinho mais do que é simetria, eu trouxe aqui um pequeno vídeo aí e, após ele, a gente vai comentar, falar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto, certo? Quais das figuras têm simetria? Para responder a isso, primeiro precisamos saber o que significa dizer que uma figura tem simetria. Podemos dizer que uma figura tem simetria quando nela há pelo menos um eixo de simetria. Mas essa resposta não nos ajuda se não soubermos o que é um eixo de simetria. Então, vamos lá. Um eixo de simetria é uma reta sobre a qual podemos dobrar a figura de maneira que as duas metades que conseguirmos se encaixem perfeitamente. Vamos olhar um exemplo. Vou desenhar aqui um círculo, vou desenhar uma reta aqui atravessando o círculo, por exemplo, nesta posição, estou fazendo pontilhada. Esta reta seria um eixo de simetria. Se eu pudesse dobrar a figura sobre ela, de modo que a parte de cima se encaixe perfeitamente aqui na parte de baixo. Vamos tomar, por exemplo, esta parte aqui de cima. E se eu dobrasse a figura bem sobre a reta que eu tracei, trazendo esta parte de cima para baixo, estou fazendo uma dobra ali naquela reta, esta parte de cima encaixaria perfeitamente na parte de baixo, ou seja, elas iriam se sobrepor perfeitamente. Se eu dobrar a parte de cima pela reta que eu desenhei, eu teria algo como isto aqui. E você pode ver que este pedaço de cima, ao dobrar para baixo, não se encaixa perfeitamente cobrindo a parte de baixo. Então, esta reta que eu desenhei não é um eixo de simetria. Vamos tentar uma outra reta e eu vou tentar desenhar aqui uma reta passando pelo centro do círculo. Agora, se eu dobrar uma das partes nas quais o círculo ficou dividido e for sobrepor na outra metade, elas vão se sobrepor perfeitamente? Por exemplo, aqui o lado esquerdo, dobrando para o lado direito, eles vão se encaixar perfeitamente. Isso significa, então, que esta reta é, sim, um eixo de simetria. E pelo fato de que podemos conseguir desenhar um eixo de simetria pelo nosso círculo, significa que o nosso círculo tem simetria por esse eixo. E observe que os círculos têm muitos, muitos, muitos eixos de simetria. Vamos agora voltar às figuras que nós estávamos estudando para verificar se elas têm simetria. Vamos começar, por exemplo, pelo triângulo. Vou traçar aqui uma reta que aparentemente divide o triângulo ao meio e eu verificaria que este pedaço deste lado, ao dobrar, iria encaixar perfeitamente no outro lado. Mas esta outra parte aqui, ao dobrar sobre o eixo de simetria, criaria algo assim. E não conseguimos encaixar perfeitamente uma metade na outra, então, esta reta não é um eixo de simetria. E a mesma coisa aconteceria com qualquer linha vertical que eu usasse para cortar o triângulo, então, posso tentar com alguma reta horizontal. Seguindo o mesmo raciocínio, vemos que qualquer linha horizontal que eu traçar aqui, cortando o triângulo, não vai fazer com que tenhamos simetria. Talvez o que nos sobra é tentar traçar uma reta passando pelo vértice do triângulo. Nesta situação aqui, este pedaço vai quase alcançar o outro pedaço ao dobrar por este eixo e este outro lado, ao ser dobrado sobre o eixo de simetria, vai nos dar algo como isto, ou seja, não coincidiu, não temos simetria por este eixo aqui. Fizemos tentativas e você pode ficar tentando novamente e você verificará que esta figura, este triângulo, não possui nenhum eixo de simetria, ou seja, uma figura que não tem simetria. Vamos olhar agora para o retângulo. Vou tentar traçar aqui, por exemplo, uma reta horizontal cortando bem na metade estes dois lados. E já que esta reta cortou bem na metade o retângulo, este pedacinho do lado, ao dobrar a figura, vai coincidir com este outro pedaço exatamente. Este lado aqui em cima vai coincidir perfeitamente com este que está aqui embaixo e neste outro lado acontece exatamente a mesma coisa. Então, podemos dizer que o retângulo tem simetria, uma figura que tem simetria. Observe que aqui no retângulo existe mais que um eixo de simetria. Se nós cortarmos na metade nesta outra direção, o retângulo também vai ser dividido em duas partes que se coincidem ao dobrarmos a figura sobre o eixo que eu tracei. Falta agora observar o pentágono e vamos tentar traçar uma reta que passe pela metade de algum dos lados. É uma boa ideia para tentar começar a achar um eixo de simetria. Vou traçar uma reta que passe pela metade deste lado aqui embaixo, portanto, por este vértice aqui de cima. Ao dobrar a figura sobre esta reta, este lado vai coincidir com este, este outro lado coincide com o outro ali e a metade deste lado aqui vai coincidir com a outra metade, de maneira que as duas partes se encaixam perfeitamente na dobra. Então, existe o eixo de simetria, existe simetria para este pentágono. E tal como o retângulo, existe mais de um eixo de simetria para o pentágono. Poderia desenhar outro aqui, mais um aqui, outro aqui. Existem, então, cinco eixos de simetria para o pentágono, mas desde que ele tivesse apenas um, ou pelo menos um, já poderíamos dizer que tem simetria no pentágono. Portanto, das nossas figuras, só o retângulo e o pentágono têm simetria. Até o próximo vídeo! O que é simetria? Como fazer para encontrar o eixo de simetria? Como vocês viram, a simetria é quando duas partes de um elemento, elas são divididas ali, no caso, ao meio, por uma reta. Essa reta que a gente utiliza, a gente chama-se de eixo de simetria. Quando isso é possível e os dois lados ficam iguais, a gente vai dizer que é uma figura simétrica, certo? E como é que a gente faz para encontrar o eixo de simetria? Dependendo da figura, a gente pode dobrar essa figura ao meio, pode dividir ao meio, a gente pode traçar uma reta para que a gente verifique se os dois lados são iguais, formando como se fosse um espelho. Se isso acontecer, se houver relação de paridade em relação à altura, largura, comprimento das partes que compõem esse todo, ao serem dobradas, ao traçarmos essa reta, a gente vai dizer que houve, que essa figura apresenta simetria, certo? E dando continuidade, a gente tem aqui alguns encaminhamentos. Você poderia me dizer se existe algo simétrico ao nosso redor? Olha aí na casa de vocês, vocês conseguem observar algo simétrico? Nós já falamos que as figuras planas estão presentes no nosso dia a dia. O retângulo, o círculo, o triângulo, o quadrado, a gente consegue ver essas figuras nos objetos que a gente tem em casa. A gente consegue ver na televisão, a gente consegue ver na nossa mesa, no piso, na cerâmica, a geladeira, no fogão, a gente consegue analisar essas formas geométricas. Se vocês conseguem ver essas figuras em alguns objetos ao seu redor, então você também poderia dizer que possui sim algo simétrico. O quadrado, a gente pode traçar eixos simétricos, vários eixos simétricos, assim como a gente consegue com o retângulo também. Dois eixos, ali simétrico, quadrado, a gente pode também... Dois não, mais que isso, que a gente, além de traçar ao meio aqui, na forma vertical, na forma horizontal, a gente pode traçar através dos vértices ali também. Então tem várias formas de se traçar esse eixo. O triângulo tem quantos eixos de simetria? Quantos eixos de simetria tem um triângulo? Vamos encontrar os eixos do triângulo dobrando e desobrando o papel para que a gente possa comprovar aí ou não as nossas hipóteses. Será quantos eixos tem um triângulo? Aqui nós temos uma imagem onde a gente vai detectar qual delas é simétrica ou não. Tem um lado simétrico ao outro. Para isso, basta a gente fazer um traço aí, que esse traço, essa reta que a gente vai fazer, se chama eixo de simetria, o eixo de simetria ali. E a gente pode observar através dessa reta que essa primeira imagem ela é simétrica. Um lado ficou perfeitamente igual ao outro ao traçarmos essa linha. Já nessa outra figura aqui, a gente viu que ficou diferente, se ficou diferente não é simétrico, então a gente vai dizer que é uma figura assimétrica. Observe essas figuras. Qual dessas figuras ou quais essas figuras são simétricas? Como é que a gente poderia traçar aí um eixo de simetria aí nessas figuras? Nós temos ali uma tartaruga. De que forma a gente poderia traçar para que um lado ficasse igual ao outro? Vamos tentar? Olha só, aqui nós temos o nosso eixo simétrico. Um lado é igual ao outro? Ficou igual? Se ficou igual, ele é o quê? É uma figura simétrica, né? E o sapo aqui? Olha só, nós traçamos aqui a nossa reta, o nosso eixo de simetria e a gente viu que um lado é exatamente igual ou diferente ao outro? em relação à forma é igual, né? Um lado vai ser igual ao outro. Se for igual, a gente vai dizer que é o quê? Que é simétrico. E a abelha? Aqui nós temos a abelha e a formiga. A abelha, a gente poderia traçar da seguinte forma e um lado ficaria exatamente igual ao outro. Assim como aconteceu também com a formiga. Se é igual um lado e outro, se são iguais, a gente vai dizer que se trata de uma figura simétrica. Se não for igual, é assimétrica. Tem no floco de neve e no favo de mel, na fruta docinha e na joaninha, tem no casco da tartaruga, na estrela do mar e na estrela do céu. O que será? É a simetria. Isso mesmo. Vamos relembrar o que já sabemos sobre simetrias? Olhe ao seu redor e perceba tudo o que apresenta simetria. Olhe aí em volta aí na sua casa, né? O que que apresenta simetria aí? Faça essa anotação no caderno de vocês, anotem aí quais os objetos que vocês viram na casa de vocês que apresentam aí simetria. e essas figuras, elas têm eixo de simetria? Olha só, o limão, a laranja, o coco, será que tem eixo de simetria essas figuras? Como é que a gente poderia analisar aí se tem ou não eixo de simetria? Elas não têm apenas um eixo, elas podem ter mais de um eixo aí de simetria, né? por se tratar de uma figura em formato de círculo. Você pode traçar ali vários eixos simétricos, né? Onde um lado sempre vai ficar igual ao outro. Retomando o nosso mosaico, o que que é um mosaico? Nós já estudamos sobre o mosaico. O mosaico, ele é uma arte milenar, né? Onde se utiliza vários objetos com vidros, madeira, o que mais? A gente pode fazer com papel colorido, a gente pode fazer com azulejo, né? Em formas, picotado ali, em formas geométricas, onde vai, a junção deles vai dar origem a uma figura representativa ou então a uma arte abstrata, né? Onde é que nós podemos encontrar os mosaicos? A gente falou na nossa aula passada de matemática e ciência da natureza. Em que locais a gente pode encontrar os mosaicos? Na igreja, a gente encontra mosaico também nos calçadões, né? Como a gente viu lá em Copacabana, né? Nas capelas, a gente encontra mosaico também em artesanatos também, né? Este mosaico. E do que esses mosaicos são formados? Como a gente viu, a gente pode utilizar diversos, diferentes materiais aí para produzi-los, né? Os mosaicos, eles são formados por formas planas. As formas planas, elas precisam ser reunidas, unidas ali, pensando nos formatos, pensando nas cores para tornar uma união simétrica. Aqui nós temos, por exemplo, um mosaico, né? Utilizando a forma geométrica retângulo e o que a gente fez de diferente aqui foi o quê? A disposição das cores, a gente foi alternando essas cores aí de forma que há uma união simétrica aí nessa arte. Olha só, que legal! Relembramos tantas coisas sobre simetria e agora nós vamos ver um tipo especial de simetria. Imagine que a figura de cima, ela foi refletida na água parada ou está refletida no espelho. Olha só, da mesma forma que a gente tinha essa imagem aqui acima, foi pintada essa imagem abaixo. Então, a gente vai fazer a imagem como se fosse um espelho. Quando você coloca o espelho ali deitado, você pega um celular ou pega um copo, no espelho vai ficar sempre do fundo do copo, a sombra ali, a marca no espelho, da base do copo que está ali em cima para a parte superior. Da mesma forma, a gente vai fazer a simetria dessa forma. Aqui, a nossa base é amarelo e verde. Então, aqui nós temos que ter o amarelo e o verde, porque se fosse colocado no espelho, seria visto dessa forma ou, então, se fosse refletido na água. Após isso, é que a gente vai pintar o azul e o vermelho, sempre do fundinho aqui, do final para o início, certo? Agora, tentem fazer essa figura aí na casa de vocês, certo? Pegam a folha quadriculada, pode pegar a régua lá, fazer vários traços para que a gente tenha essa folha quadriculada, vocês vão desenhar essa figura, que é um losango e depois vocês vão pintar ao seu jeito, certo? Pinte essa figura do modo que forme um mosaico geométrico e simétrico para começar, trace o eixo de simetria, a gente tem que traçar o eixo de simetria e depois a gente vai pintando um lado igual ao outro, se o eixo de simetria for aqui na vertical, esse lado tem que ser igual a esse, se for na horizontal, a parte superior tem que ser igual a inferior, certo? E após isso, vocês vão utilizar o que para poder fazer essa pintura? para fazer seu mosaico, vocês deverão utilizar as figuras planas, que é o triângulo, né? Aqui nós temos essa imagem aqui, que é um trapézio e o quadrado, então vocês vão utilizar essas figuras para poder fazer aí o seu mosaico, né? E construir um mosaico simétrico, né? E harmônico aí. E após vocês fazerem isso, lembra lá do início da aula que a gente falou sobre a história do rei, que o rei ele era estranho, tinha uns gostos estranhos, ele gostava de caminhar em caminhos que eram simétricos, né? Um lado tinha que ser igual ao outro, vocês vão fazer também esse caminho do rei, sendo que um lado, o que tem em um lado, sempre tem que ter do outro lado, certo? Vocês vão fazer isso aí, se puderem tirar foto, tirem foto, poste nas redes sociais, marque a Seduc de Feira de Santana para que a gente possa apreciar aí a arte de vocês, certo? Nas redes sociais também das escolas de vocês, caso elas tenham para que um público maior venha apreciar a sua arte, certo gente? Eu espero que vocês tenham compreendido direitinho, agora vocês vão pegar lá o percurso pedagógico de vocês, vocês vão ler direitinho as atividades que foram deixadas aí pelo seu professor, pela sua professora, a parte de orientações, é muito importante que vocês façam essa leitura e vão realizar essa atividade com muito cuidado, com muito capricho, com muito amor, que essas atividades deverão ser devolvidas às escolas de vocês. Se não desenvolver da atividade, vocês sentirem qualquer dúvida em relação a alguma questão, vocês podem estar assistindo a esse vídeo novamente, ele está disponível no nosso canal da Seduc de Feira de Santana, nosso canal do YouTube, na playlist do quarto ano, ano letivo 2021, que vocês podem assistir quantas vezes vocês acharem necessários, até que vocês compreendam o assunto direitinho, certo? Não somente esse vídeo, mas também os outros vídeos de outras aulas, caso vocês tenham perdido alguma aula, chegado já pela metade, ou mesmo que vocês já tenham assistido, mas mesmo assim vocês tiveram, ou têm alguma dúvida em relação a um assunto, vocês podem estar assistindo novamente, certo? Canal Seduc de Feira de Santana, é o canal do YouTube, playlist do quarto ano, ano letivo 2021, certo, gente? Mas se mesmo assim, após assistir o vídeo, vocês sentirem alguma dúvida, vocês podem estar fazendo as anotações no caderno de vocês, anote lá qual foi a questão, vocês sentiram dúvida, qual foi a dúvida, né, em relação àquela questão, e quando vocês estiverem no momento presencial de vocês, vocês tiram essas dúvidas com o professor de vocês, ou a professora de vocês, vocês podem fazer essa anotação tanto no caderno, quanto na própria atividade, marcar ali aonde vocês tiveram dúvidas, só não carreguem, não fiquem com essas dúvidas para vocês. assistam o vídeo novamente, pesquise na internet caso tenha acesso, faça anotação caso não tenha acesso à internet, no caderno, na atividade, e no momento presencial, vocês tiram as dúvidas de vocês, certo, gente? Bom, a gente vai ficando por aqui, está encerrando o nosso primeiro momento, já aproveita esse tempinho já para ir ao banheiro, tomar uma água, fazer um lanchinho, almoçar, certo? E daqui a pouquinho a gente volta com mais uma aula. Nós temos um encontro marcado, certo? Te espero aqui. Beijo no coração de cada um de vocês e até lá. Tchau, tchau. Tchau.